O coração é meu Do outro deve sorrir Quero ter uma felicidade celestial Transbordar de alegria Dedicar-me ao próximo Ser incansável em fazer o bem O coração é meu, pode sofrer Mas o semblante é do outro Deve sorrir Quero ter uma felicidade celestial Transbordar de alegria Dedicar-me ao próximo Ser incansável em fazer o bem Com vestes brancas Com palmas nas mãos Lavada no sangue do Cristo A linda alva Serva do amor Diante do trono de Deus A linda alva Filha do amor A irmã linda alva Roga por nós ao Senhor Tua alegria e Tua doação Teu martírio de amor Ensina-me Ensina-me A amar e a perdoar Dedicar-me ao próximo Ser incansável em fazer o bem Com vestes brancas Com palmas nas mãos Com vestes brancas Lavada no sangue do Cristo A linda alva Serva do amor Diante do trono de Deus A linda alva Filha do amor A irmã linda alva Roga por nós ao Senhor Esposa de Cristo roga por nós ao Senhor serva do amor roga por nós ao Senhor irmã dos pobres roga por nós ao Senhor Marte do amor roga por nós ao Senhor com vestes brancas com palmas nas mãos lavada no sangue do Cristo a linda alva serva do amor diante do trono de Deus a linda alva filha do amor irmã linda alva roga por nós ao Senhor irmã linda alva roga por nós ao Senhor irmã linda alva roga por nós ao Senhor amém roga por nós ao Senhor am', o senhor roga por nós o Senhor roga por nós ao Senhor amém roga por nós amém Obrigado.